E aí W, decidi fazer uma canção pra ela Será que vai tocar? Será que ela vai escutar? Tomara que sim O teu perfume ainda para pela goma lanjei Atrás da porta pendurada é o meu costume De te ajudar a se despir Tire que perder no pós-brancada O teu perfume ainda para pela goma lanjei Atrás da porta pendurada é o meu costume De te ajudar a se despir Tire que perder no pós-brancada Tubarão nadando em uma revolta solitário Da de finaleira com a garrafa de roi ao salu Executo um embalo, outro verde claro Semei besteira, dei bobeira, agora é só preju Tentei te esquecer, beijando boca diferente Revoei com três, ainda assim eu me sentia só Mas se eu trombo esse cupido vacilão de frente Tão rapidamente descarrego meu pensinho Logo eu, dentizão afiado Predador dos bancos, papinho de amor Se eu não entendi nada A maior salada da minha vida virou Ainda para pela goma lanjei Atrás da porta pendurada é o meu costume De te ajudar a se despir Tive que perder no pós-brancada O teu perfume ainda para pela goma lanjei Atrás da porta pendurada é o meu costume De te ajudar a se despir Tive que perder no pós-brancada Tubarão nadando em uma revolta solitário Da de finaleira com a garrafa de roi ao salu Executo um embalo, outro verde claro Semei besteira, dei bobeira, agora é só preju Tentei esquecer, beijando boca diferente Revoei com três, ainda assim eu me sentia só Mas se eu trombo esse cupido vacilão de frente Tão rapidamente descarrego meu pensinho Logo eu, dentizão afiado Predador dos bancos, papinho de amor Se eu não entendi nada A maior salada da minha vida virou Ainda para pela goma lanjei Atrás da porta pendurada é o meu costume De te ajudar a se despir Tive que perder no pós-brancada O teu perfume ainda para pela goma lanjei Atrás da porta pendurada é o meu costume De te ajudar a se despir Tive que perder no pós-brancada Rian, o que você quis transmitir com essa música pós-brancada? Família, a música pós-brancada quis transmitir que todo maluquiro pode se apaixonar Seja você tá rivoado ou não, mulherengo ou não Uma hora vai ter aquela que vai balançar teu coração, então fica ligado Primeira faixa do EP Lágrimas do Tuvarão, tá certo? Acompanha que vai vir muitas faixas durante as semanas que tá vindo aí Nóis! Logo eu, dentizão afiado Predador dos bancos, papinho de amor Se eu não entendi nada A maior salada da minha vida virou Ainda para pela goma lanjei Atrás da porta pendurada é o meu costume De te ajudar a se despir Tive que perder no pós-brancada O teu perfume ainda para pela goma lanjei Atrás da porta pendurada é o meu costume De te ajudar a se despir Tive que perder no pós-brancada